Salve, salve Itavinho, dia é dia rural, aqui o Agro faz sucesso e olha, esta semana tem negócios incríveis de eventos importantíssimos acontecendo. Eu estou aqui no evento da BAG, a Associação Brasileira de Agronegócio, o Congresso Brasileiro de Agronegócio, 22ª edição, 30 anos da BAG, este evento é da BAG e da B3, da Bolsa e acabamos de conversar aqui, de ver a autoridade chegando, o vice-presidente Ogmin, o Tereza Cristina, nossa ex-ministra, senadora, de uma simpatia, aliás, extraordinária, o Fávaro, ou seja, autoridades aqui presentes em um evento lotado aqui no WTC em São Paulo, cujo tema central, Tavinho, é do agro fazer sucesso, é inovação e governança. inovação e governança são os dois instrumentos fundamentais para esse sucesso de todo o agro, não só de parte dele. E nessa semana também, hoje aqui nessa terça-feira, contigo, abrindo o Congresso da Andave, da Associação Nacional de Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários em São Paulo também, no dia 8, 9 e 10, com o tema da agroeconomia, um olhar para o futuro, onde entra a importância de toda essa rede de distribuição, que tem uma missão também de levar muita educação dessa tecnologia que avança numa velocidade gigantesca, muita educação ao campo. E, Tavinho, eu queria aproveitar neste momento aqui contigo e junto com toda a equipe do nosso Terra Viva, do Dia Dia Rural, eu queria compartilhar uma premiação que eu estou recebendo e queria que ela fosse compartilhada com todos os nossos telespectadores, nossos internautas e com você, querido amigo, e toda a tua equipe aqui, que eu tenho uma honra imensa de participar no Dia do Dia Dia Rural, que é recebendo o prêmio de personalidade agro, prêmio Ney Bittencourt de Araújo, no Congresso Brasileiro da Abag. Portanto, é um prêmio que eu compartilho e divido e digo que, sem vocês, a gente não estaria tendo essa honra, essa distinção tão importante. Então, aqui o agro faz sucesso, dois congressos fundamentais para o sucesso de todo o nosso agro, o da Abag e o da Andaf. Sucesso, Tavinho. Grande abraço a todos.